Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Marília, tenho 29 anos, sou aluna do Diego, adquiri o Combo para mudar minha vida de verdade. Eu sigo o Diego já tem aproximadamente 6 meses, que foi desde quando eu me separei e venho vendo a mudança e a transformação na minha vida após eu adquirir esse curso. Tanto como a segurança da nossa parte de estar solteira hoje em dia é um risco muito grande que a gente corre, porque é algo totalmente diferente. Então, eu sempre me relacionei por muitos anos com alguns rapazes que eu já fui casada, já tive relacionamentos longos e hoje eu sou solteira e eu vejo assim muito a diferença que é para você conseguir se relacionar com outras pessoas, com pessoas novas. Então, o Diego, quando ele foi me apresentado no Instagram, eu comecei a seguir, olhar os vídeos, as dicas, achei super interessante, aprendi bastante coisas, bastante técnicas só de ver os vídeos no YouTube. E em uma live ele estava fazendo e eu me identifiquei muito e acabei assinando o curso, né, o Combo. Gostei que ele ia fazer mentorias e tudo e eu acho que eu estava num momento que eu precisaria dessa assistência, assim, mais próxima, porque eu não estava conseguindo lidar com ser solteira, ser uma mulher independente e não ter dependência afetiva por ninguém. Então, assim, me ajudou muito. Hoje em dia eu sou muito mais segura, sou muito mais seletiva, não tenho medo de ficar sozinha, não tenho medo de sair na balada e ficar com o cara. E eu me sinto muito mais segura de ter um relacionamento hoje. Então, assim, me mudou completamente, né, me moldou como mulher e me mudou completamente o jeito de pensar, o jeito de agir. Usei várias técnicas com algumas pessoas que eu me relacionei depois da minha separação e deu super certo. Hoje eu não estou namorando ainda por opção, porque eu quero esse tempo mesmo pra mim, mas eu uso as técnicas pra testá-las também e pra... Tchau! 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 Tchau!